Samuel Sobral no sax aqui me acompanhando Um forte abraço do Veloso Neto, Samuel Sobral A toda a galera do Brasil inteiro curtindo aí o Bruto do Bailão A minha galera de Pernambuco, galera do Piauí, galera da Bahia Galera de Fortaleza, galera do Ceará Forte abraço a todos vocês, todos os meus amigos de Minas Gerais A galera de Goiás e de São Paulo curtindo aí Forte abraço Vamos de moda apaixonada Cansado da vida toda Resolvi bater na porta Do regente da nação Sem jogar conversa fora Comecei a minha história Doutor, eu sou um ladrão Como relógio e carteira Depois saio na carreira Para uma praça qualquer Combinamos o valor Entrego ao comprador E jamais direi quem é Depois de uma brincadeira Depois de uma brincadeira Peço tudo em bobagem Não aproveito um vintém E cozinhe um pão sem dor Vou vivendo no abandono Como filho de ninguém Como filho de ninguém Doutor me deu outra imagem Sem mancha de tatuagem Quero outra identidade Porque já estou cansado De viver abandonado Pelas ruas da cidade O doutor me abertou A minha vida mudou Veja quanta mordomia Uva, maçã e morango Estrogonofe de frango Eu tinha no dia a dia Deixei a lata de cola Mas quando eu ia pra escola Para aprender a lição Essa é a história do menino de rua Vamos mais ou menos assim Cansado da vida torta Resolvi bater na porta Do regente da nação Sem jogar conversa fora Comecei a minha história Doutor eu sou um ladrão Roubo relógio e carteira Depois saio na carreira Para uma praça qualquer Combinamos o valor Entrego ao comprador Que jamais direi quem é Depois de uma brincadeira Gasto tudo em bobageira Não aproveito um vintém Igualzinho um cão sem dor Vou vivendo no abandono Como filho de ninguém Doutor me deu outra imagem Sem mocha de tatuagem Quero outra identidade Porque já estou cansado De viver abandonado Pelas ruas da cidade O doutor me adotou A minha vida mudou Veja quanto amor do amigo O voo massa e morango Estrogonofe de frango Eu tinha no dia a dia Deixei a lata de cola Mas quando eu ia pra escola Para aprender a lição Nesta hora o trem passou E o barulho me acordou Veja que decepção Sobre o mesmo viaduto Naquele triste reduto Estava eu novamente Sem cabia a sobra dele Sem conforto da nobreza Sem mansão e sem regente Do sonho eu regenerei Mas amanhã voltarei A ser o mesmo menino A ser o mesmo menino Prova a vida pra escorrer Roubando e sobreviver Na regência do destino Viuu! 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 Tá bom! Viuu! 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 Música Essa! Veloso Neto fazendo tudo ao vivo! Vamos de variação! Música Hoje está fazendo um ano, meu bem que eu te conheci Música Daquele salão de dança, primeira vez que eu te vi Música Ela me deu um sorriso e eu correspondi Música Era pra dançar, pra ter uma ocasião Música E naquela coca dança, surgiu um assunto bom Ela sorria pra mim e apertava minha mão Música Eu pensei comigo mesmo, me está ficando mal Música 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 Amanhã durante o dia, você vai lá me ver Vai lá conhecer meus pais, apresenta ele a você Música Música O gás vai ficar contente em te conhecer Música Música Aquela noite saudosa, para mim não volta mais Música 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 Menino esse seu jeitinho machuca o rapaz Música Música Pra encurtar o fim da história Vou contar o resultado Daquele dia pra cá Muitas coisas tem passado Eu falei com o pai dela Ficamos combinado O Zema, nossa aliança Registrou o nosso noiva Agora é só esperar O prazo marcado Vamos de moda apaixonada Veloso Neto Bruto do Malhão Fazendo tudo ao vivo Gostaria de mandar um abraço especial Aos meus patrocinadores também WA Multimídias lá de Lapinha Maju Embalagem de Lapinha também Um forte abraço aí Tamo junto Vamos de sucesso Tô de coração ferido Já não sei mais quem sou eu O amor fez tanta falta A saudade me bateu Tô um lixo, tô jogado Olha só no rosto meu Meu sorriso foi embora Tentando encontrar o seu Volta pra mim Venha ver de perto a minha vida Eu já nem sei o que fazer com as noites mal dormidas Eu já nem sei o que fazer com as noites mal dormidas Vem me ajudar Cicatrizar de vez essa ferida Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Venha ver de perto a minha vida Eu já nem sei o que fazer com as noites mal dormidas Vem me ajudar Vem me ajudar Cicatrizar de vez essa ferida Tô de coração ferido Já não sei o que fazer com as noites mal dormidas Já não sei mais quem sou eu O amor fez tanta falta E a saudade me bateu Tô um lixo, tô jogado Olha só no rosto meu Olha só no rosto meu Meu sorriso foi embora Tentando encontrar o seu Volta pra mim Venha ver de perto a minha vida Eu já nem sei o que fazer com as noites mal dormidas Vem me ajudar Cicatrizar de vez essa ferida Vamos de forró Veloso Neto Bruto do bailão fazendo tudo ao vivo assim ó Vem me ajudar Com ela eu vi Um menino a chorar Me falou de sua fome E nada tinha para buscar Me falou de sua gente Nunca frequentou escola Isso me periu a mente E me pediu uma esmola Devei ele para casa Cuidei com muito carinho Pois não queria que esse menino Seguisse o mau caminho E praticar caridade Só não pode ser esquecido Que a criança é o futuro Do nosso Brasil querido Lá 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 L Para buscar, me falou de sua gente Nunca frequentou escola Isso me feriu a mente E me pediu uma esmola Devei ele para casa, cuidei com muito carinho Pois eu não queria que esse menino Seguisse o mau caminho Quem pratica caridade, não pode ter esquecido E a criança é o futuro Do nosso Brasil querido Veloso Neto fazendo tudo ao vivo Um forte abraço a todos os fãs do meu Brasil inteiro Curtindo aí, ele abraçou Beleza, Veloso Neto, bruto do bailão Fazendo tudo ao vivo Um forte abraço a toda a galera Curtindo aí no Brasil inteiro E vamos de moda, apaixonada Sim, a vida inteira Você esperou Um grande amor E de triste até chorou Sem esperança De encontrar alguém Fiquei sabendo Que eu também Andei sozinho E sem ninguém E sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar os meus carinhos Sim, na sua estrada Não revisou Foi só tristeza e fim E em cada dia Sem ter amor Foi tudo então ruim Vou confessar então Meu coração não quer mais desistir Meus olhos vermelhos Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir Ah, 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 ah Por isso é que eu decidi Não fico nem mais um minuto Aqui eu vou Buscar o meu amor O meu amor E guarde o meu coração E nunca mais eu vou Deixar você tão só E nunca mais eu vou Ficar também tão só E nunca mais eu vou Deixar você tão só E nunca mais eu vou Ficar também tão só Vamos de bola, apaixonada Mais ou menos assim Esse é pra galera da Cava Pogada, ei Ei, um mil e novecento Do estado da Bahia Um ricaço fazendeiro Foi o nome de Jeremi Leu a sorte do seu filho Com uma cigana Maria Ela disse meu amigo E corta o coração Você veio, foi pra saber Vou lhe dar a explicação O seu filho vai morrer No chip do oitofão Fazendeiro Jeremi Quando eu chamar o empregado Vai buscar o boi do fã Deixa ele encurralar Amanhã um romper do dia O boi vai ser degolado E o moço era obediente No cavalo foi lutando Saiu pelo pasto afora Com o coração sangrando Desceu o chapéu no rosto Pra ninguém lhe ver chorando Mataram o oitofão Os anos foram passando A cabeça do animal A cabeça do animal O que tal ficou rolando Naquele mesmo lugar Ele estava brincando E na hora do almoço A sua mãe me chamou Garoto saiu correndo Numa perda tropeçou Caiu na ponta do chip Do boi do seu pai matou Naquele sertão bravio Nada poderão fazer Quando eu chamar o doutor Ele não pôde atender O seu pai em desespero Vendo o seu filho morrer Ele não falou baixinho Meu pai preste atenção Eu vou pra junto de Deus Me penha no coração Meu destino era morrer Do chifre do oitofão O meu destino era morrer Do chifre do oitofão Abraço especial Pra galera das cavalgadas Meu Brasil querido aí Abraço especial Pra galera das cavalgadas Forte abraço Ela é carinhosa Igual coincide muda Um abraço especial Pra galera das cavalgadas É o bruto do bailão fazendo tudo ao vivo Ela não gosta de carinho Só gosta de pegar na bruta Escuta John Carrê Roda boa é caipinha O sistema é diferente E é assim que ela é tudo Com ela não tem moagem Não tem conversa não Se é pra beber Vamos beber Você vai me tornar então Só bebe velho barreiro E o uísque com gelo Ela não toma mel Ela come abelha Derruba boi do tapa E dá nó em serpente Ela é boa de cama E não tem quem aguente Ela é carinhosa Igual coincide muda Ela não gosta de carinho Só gosta de pegar na bruta Escuta John Carrê Roda boa é caipinha O sistema é diferente E é assim que ela é tudo Ela não gosta de carinho Ela não gosta de garante Se é pra beber Vamos beber Vamos beber Vamos entornar então Só bebe velho barreiro E o uísque com gelo Ela não toma mel Ela come abelha Derruba o boi do tapa E dá nó em serpente E dá nó em serpente Ela é boa de cama E não tem quem aguente Forte abraço a galera do Brasil inteiro Curtindo Veloso Neto, Bruto do Bailhão Aquele abraço! Beleza minha galera! Veloso Neto, Bruto do Bailhão Gravando tudo ao vivo pelo canal da Ana Divulgações Forte abraço a todos os fãs do meu Brasil inteiro! Uuuu! 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 Tudo é tão frio e escuro nessa solidão Já fiz mil promessas pro meu coração Te esquecer Mas ele insiste que é de novo esse amor Mesmo você dizendo que tudo acabou Quer te ver Fico vagando pelas ruas Tentando encontrar uma outra paixão Que queira me amar Não encontrei Sou eu aqui procurando Tentando te ver E esse coração que só quer te querer Ai, 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 é meu Sou eu que me escondo nas noites Choro com a rua Sou eu que me escondo Vagando a sua procura Meu coração é vagabundo Não te esqueceu Não, não, não Agora quem vai sofrer Ai, 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 sou eu É paixão, irmão É paixão, irmão Tudo é tão frio e escuro nessa solidão Já fiz mil promessas pro meu coração Te esquecer Te esquecer Mas ele insiste que é de novo esse amor Mesmo você dizendo que tudo acabou Quer te ver Fico vagando pelas ruas Tentando encontrar uma outra paixão Que queira me amar Não encontrei Sou eu aqui procurando Tentando te ver E esse coração que só quer te querer Ai, 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 é meu Sou eu que me escondo nas noites Choro com a lua Sou eu que fico vagando A sua procura Meu coração é vagabundo E não te esqueceu Não, não Agora quem vai sofrer Ai, 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 sou eu Ô, paixão Uuuuh Uuuuh Veloso Neto gravando tudo ao vivo, forte abraço a toda a galera curtindo aí, vamos de bailão Veloso Neto bruto do bailão, forte abraço aos queridos fãs do Brasil inteiro aí, a galera das cavalgadas aí Da Bahia veio a mula embarcada no vagão Tinha falando de manhoça, já matou trinta piã O alvaro dissoluçava, chegava a tremer o chão Lá as esporas tem um osso com fama de domador O corpo dele tremeu, quando a mula mistou Cacauzinho, a moça mesmo, tem fama de domador Oi Lari, Oi Lara É o meu sobrinho, Cacau Quando pôs o pé no estribo, a mula saiu saltando Uma moça na janela, pra dentro entrou chorando O Cacau falou pra ela, menina eu estou brincando Oi Lari, Oi Lara Ela tem o pelo branco e as canelas rajais Sete palmos de altura, a mulher descanela Pisa no chão de macio, anda em qualquer toada Oi Lari, Oi Lara Foi passando em riachão, coronel acompanhou Se a água na cor de negócio, cem mil reais ofertou Cento e cinquenta, muito tempo, o Cacau rejeitou Oi Lari, Oi Lara Oi Lari, Oi Lari Oi Lari, Oi Lari Oi Lari, Oi Lari 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 Vamos de moda apaixonada sim